O poder de sonhar é transformador. O H&H Festival nasceu de um sonho. Sonhamos há mais de uma década com um evento grandioso e inovador para o público gay. Com todo o conforto e segurança de um resort. Em um cenário mágico e paradisíaco. Muitas pessoas nos disseram que esse sonho seria impossível de se realizar. Mas aqui estamos e nos transformamos em uma grande família. Nosso sonho começou a se transformar em realidade em novembro de 2009, no litoral da Bahia. Mudamos os destinos, os resorts, as experiências. Mas o sonho em si não mudou. Começamos pequenos. Nunca desistimos. Crescemos. Mas sempre estivemos preocupados em preservar a nossa essência. Preservar a energia que faz tudo ser possível. Ao longo de todos esses anos, já percorremos muitas distâncias e fomos responsáveis por marcar milhares de vidas com memórias inesquecíveis. Nesta história, há inúmeros momentos únicos. E alguns deles poderemos só reviver em nossas memórias. E em nossos corações. Conseguimos com o tempo compreender melhor os valores que fazem parte dos pilares fundamentais de nossa essência. E que são a força motriz de transformação de sonhos em realidade. Nunca deixamos de acreditar no poder dos sonhos e da gratidão. Já ultrapassamos barreiras que pareciam intransponíveis. Conectamos novos e velhos amigos. Espalhamos o amor. Cultivamos fãs. Não importa onde ou quando. Continuaremos acreditando na força transformadora de sonhar. E realizar. Hoje. E sempre. E specjaliza. Acreditamos no poder. E aí E aí Aqui. Obrigado.